Olá, eu sou Alan e vim hoje apresentar para vocês uma novidade da Volpac. Essa é a nossa conhecida Volflap 2 e nossa novidade é a versão Black. Veja o equipamento muito mais personalizado e com a área de tecnologia que essa versão Black pode oferecer para você. Além da novidade da personalização de cor, nós somos o único fabricante nacional que integra o leitor Morph Away. Esse leitor de biometria sem contato, uma grande novidade no mercado, a Volflap é o único produto da linha que possibilita a integração no corpo do equipamento, deixando ele muito mais tecnológico e com um designer diferenciado, possibilitando assim o maior fluxo de usuários sem contato físico com o equipamento. O corpo da Volflap é composto por alguns sensores que auxiliam no controle de fluxo de acesso do usuário, impossibilitando que ele entre de carona ou que saia no sentido contrário, sem autorização. Lembrando que a Volflap possibilita a integração com vários leitores de mercado, o biometria sem contato, biometria convencional, QR Code e até mesmo com o display de elevadores. Quer saber mais sobre o produto? Entre em contato conosco!